Muitos resultados iniciando pelo Itaúsa, que registrou um lucro líquido de 2,7 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2021, uma alta de 32%. O lucro líquido recorrente foi de 2,7, um avanço de 35%, e o retorno sobre o patrimônio líquido ROE sobre o PL médio atingiu 18% no acumulado do ano, um aumento de 9,7 pontos percentuais na comparação anual. O ativo total da holding somou R$ 70,71 bilhões no trimestre, 21,8% superior ao mesmo período do ano passado. As receitas com prestação de serviços, resultados de seguros e previdência cresceram 12% no comparativo anual devido ao maior faturamento na emissão de cartões e de maiores ganhos com assessoria econômico-financeira, em função da maior atividade do mercado de capitais. Já em relação à carteira de crédito total, o Itaúsa afirmou que cresceu 13,7% em comparação com o terceiro trimestre de 2020, atingindo R$ 966 milhões ao final de setembro deste ano. O efeito positivo do crescimento da carteira foi acompanhado pelo aumento de 49,5% na receita de juros com operações de crédito.